Isso mesmo, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário está promovendo mais uma edição dos Jogos Online e sobre isso eu converso agora com o coordenador do Pileu. Marcos, queria que você explicasse para nós então, esse ano vai ser um pouquinho diferente aí devido à pandemia. Exatamente, devido a toda a paralisação dos eventos presenciais, os eventos esportivos, então foi criado essa versão totalmente online que contém quatro modalidades. Certo, como que vai funcionar, para que tipo de público? Tá, obrigatoriamente o acadêmico participante precisa ter um vínculo com a Unipar, pode ser do curso de graduação presencial, sem presencial, à distância, pós-graduação, tanto o lato senso como o estrito senso, desde que haja um vínculo ele já está apto a participar representando a Unipar nesses Jogos Universitários Brasileiros. Agora precisa ficar atento porque as inscrições já encerram na segunda-feira. Exatamente, né? Dia 25, às 8 horas da manhã a gente encerra a inscrição, porque após o encerrado nós precisamos enviar para a Federação Paranaense do Desporto Universitário. Aí ela sim se encarrega de fazer a confirmação para a Confederação Brasileira. Tem alguma taxa? Como que se faz para se inscrever? Isso, existe uma taxa, a Universidade banca a anuidade e cada atleta tem a taxa de 20 reais para a inscrição. Tá certo então, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Fica aí o convite para a comunidade universitária poder participar desses Jogos que já estão abertos. E lembrando, as inscrições vão até na próxima segunda-feira. Fabiola Obtencourt para a TV UP. A TV.